Os insetos e aracnídeos compartilham da mesma forma de fazer cocô e xixi, que é pelo tubo de Malpigy. Os túbulos de Malpigy são os principais órgãos excretores dos artrópodes. No interior dos ossos, encontramos a medula óssea vermelha, uma estrutura de consistência gelatinosa que é responsável pela produção das células do sangue. A concha pode ser entendida como uma carapaça protetora de animais marinhos de corpo mole, como os moluscos, feita com a proteína dos moluscos e cálcio do mar. Palestra realizada no Colégio Renato Tornoli Brito, Perapora do Bom Jesus São Paulo. Leve uma palestra de biologia para sua instituição filantrópica, empresa, escola ou projeto de bairro. Grátis por tempo limitado. Grátis por tempo limitado. Umregistrado no Colégio Renato Tornoli Brito, Perapora do Bom Jesus São Paulo.